Olá gente! Se você quer alimentar sua carreira profissional pra chegar bem nutrida ao mercado de trabalho, eu vou te passar uma dieta. No cardápio de hoje, graduação em nutrição. De entrada, é preciso investigar e controlar a relação da população com os alimentos. Pra isso, essa graduação deixa claro seu objetivo em formar profissionais que promovam a saúde por meio de uma alimentação balanceada. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. O profissional de nutrição tem grande importância nessa missão faminta por saúde em diversos setores da sociedade atual. Se você tem fome de conhecimento, você vai aprender a planejar, a administrar e a coordenar programas de alimentação e nutrição. Você pode se servir de aulas práticas realizadas em laboratórios de nutrição, química e de ciências morfológicas. Além de aprender como definir cardápios, orientar e prescrever dietas individuais ou para grupos específicos como os diabéticos, hipertensos e obesos. Para saborear essa graduação, o profissional precisa ser comunicativo, ter interesse pela área da saúde, gostar de alimentação saudável e ter empatia. Depois de quatro anos no regime acadêmico, você vai poder atuar no mercado de trabalho como nutricionista, que cria cardápios balanceados para todos os tipos de cliente, supervisor de nutrição, monitorando a produção de alimentos em indústrias alimentícias, cozinhas industriais, serviços, hospitais e restaurantes. Além de atuar em estabelecimentos como creches, escolas, asilos, dentre outros. Analista de nutrição em catering, criando cardápios para empresas diversas, como companhias aéreas e produtoras de cinema e TV. Analista de desenvolvimento de produto, que pesquisa e desenvolve produtos para a indústria alimentícia, podendo também realizar testes culinários e degustação dos pratos. Além de prestar consultoria a empresas do setor de alimentos. Olha, se esse assunto abriu seu apetite profissional, a sugestão do chefe é que você escolha o nosso prato principal, servido com muita teoria e regado com muita prática, hein? Sirva-se à vontade de conhecimento. Abra o seu menu e acesse estácio.br e se inscreva já. Formou! Analista de nutrição em catering... É, sei, eu tinha que escutar... É, eu fiquei com a pronúncia escutando e agora esqueci. Catering. Catering. Isso aí. Catering.